Essa semana, estamos totalmente inventores. O Visconde inventou um par de botas com hélice para cortar gramas. O bota-grama. Quer dizer, tentou inventar. Quando foi experimentar, o bota-gramas levantou o voo e jogou o Visconde longe. Ainda bem que o Visconde a consertava e a Tia Anastácia estava por perto. A melhor da invenção do Visconde foi que ela ajudou a vovó a ter uma ideia genial. Contar pra gente a história das invenções, desde o começo do mundo. A ideia da vovó fez a gente ter uma ideia mais legal ainda. Fazer uma feira de ciências, onde cada criança do Arraial vai poder mostrar uma invenção. Não é legal? Outra coisa legal. O Enio, sobrinho do Coronel Teuturico, voltou pra passar uns dias por aqui. Tem que ver como o cara tá diferente. Xiii, quem será essa queca? História das invenções. Segundo episódio. Quer dizer que você inventou um tradutor da língua dos macacos para as borboletas? É, às vezes, lá no meu sítio, aparecem os macacos e as borboletas ficam doidas para conversar com eles. Espera um pouco, Theo. A sua invenção traduz a língua dos macacos para as borboletas, certo? Certo. E também traduz a língua das borboletas para os macacos? Sim, não. Então, me desculpa, mas a sua invenção foi muito mal inventada. Já sei. Vou lá ver se consigo melhorar isso, antes de começar a feira de ciências. Se não sou eu, a ciência não evolui. E como eu gosto muito de andar de bicicleta e também preciso ajudar meu pai a tirar leite das vacas, tô inventando um tiralete com pedal pra fazer o meu trabalho pedalando. Hum, muito legal, né? Você devia botar um botãozinho, que aí a bicicleta, às vezes, pedalava jato. Aí, o leite poderia sair transformado em queijo. Emília, deixa em delas, é que faz. É. Só queria melhorar. Emília, essa daqui é a queca. Oi. Oi. Então, onde é que você saiu? Hum, está sentindo o cheirinho da cuca, bruxinha de pano? Desculpa, Emília, a queca. É que ela é muito curiosa. Emília, a queca me disse que é prima da sobrinha do irmão mais velho do seu candor. Prima de quem? Não importa, Emília. O que importa é que ela vai entrar na feira com capacete de cortar cabelo automaticamente. É só você botar o capacete e apertar o botão. Aí ele corta o seu cabelo automaticamente. Essa é muito legal. Já pensou? Dá pra cortar o cabelo rapidinho. Acho muito complicado. E já inventaram a tesoura. Só quero ver. Um guarda-chuva cor-de-rosa de voar baixo? Você devia inventar um guarda-chuva cor-de-rosa de voar alto. Um balão-chuva. É o meu guarda-frutas. Eu só quero um guarda-chuva pra voar até os galhos da jabuticabeira e pegar jabuticavos. Pra voar alto, eu tenho um pirlim-pimpim. Você me esqueceu? Não esqueci. Não vou esquecer. E tenho raiva de quem esqueceu. Tô entendendo tudo, Emília. Você gostou tanto da minha ideia que eu queria ter tido ela primeiro. Imagina, eu, marquesa de rabicó, amiga de Hércules, mas não sei, eu ia ter uma ideia assim. É, só cor-de-rosa. Que cor seria a sua ideia? Ah, minha ideia podia até ser a cor-de-rosa, mas eu ia bordar na minha ideia um monte de pedrinhas coloridas e cavalos marinhos cintilantes e muitas outras coisas. Estrelinhas prateadas, alfinetes de bolinhas e flores de todas as cores. E muitas outras coisas. Bom, cada vez em dia, ele ia ter tido. E se eu colocar duas pilhas aqui atrás, pode ser que até dê pra ouvir música enquanto o ventiladorzinho funciona. É, é isso aí. Fala, Sossi. Fala, moleque. Ei, o que que tá? Tô com o mesmo, hein, filha? Ah, não, que trabalho. Ei, ei, pensa que é fácil. É tão serrado de cavalo, é agentar leite, queimar feijão. Quer tomar uma volta de vaga buz? Olha, querer até o que é, Sossi? Hum? É que eu tô meio ocupado, sabe? Poupa aí mais tarde. Ah, tá? O que que você tá aprontando, hein? Hum, hum... Hum, hum... Eu ainda não sei explicar. Por enquanto, eu só sei entendido. Vê lá, hein, moleque? Vê lá. Ah, Vita! Você não viu a cuca por aí, não? Sossi, se liga. Como é que eu vou ver a cuca? Ah, é verdade, é verdade. Quem vê a cuca toda hora é você. Sossi, não tá vendo que eu tô com foco? Ih, calma, moleque! É, mas aí foi mal. Vou procurar minha turma. A Emília já tá meio desconfiada. Ah, não importa. A Nádia Zinho está me esperando pra brincar de boneca. Pela estrada fora eu vou bem sozinha Esperar a hora de enfedar as criancinhas Meu caro Enio, dessa vez acho que você foi longe demais. Isso é um elogio ou é uma crítica? Hein, se tratando de ciência, tudo é uma crítica e um elogio ao mesmo tempo. É, você tem razão, esconde. As invenções podem ser usadas tanto pro bem quanto pro mal, né? Lembre-se que Santos Dumont, quando percebeu que o avião que ele inventou poderia ser usado na guerra, ele ficou muito chateado. Mas você acha que a minha invenção pode ser usada em alguma guerra? Não, meu caro, eu só quis dar um exemplo forte. Eu acho que a sua invenção será usada para paz. E digo mais, acho que a sua invenção ajudará as pessoas a irem mais longe, com mais tranquilidade. Tomara, esconde. Tomara. Ô Zeca, quer dizer que agora é só pedalar que sai leite, é? Te acho. Eu não tô entendendo. É simples, chico Barnabé. É só juntar esse cano aqui com a bicicleta. Ora, Zeca, vamos parar com essa prosa. Quando a máquina estiver funcionando direito, aí eu entendo. Te acho. Eu duvido que a mocha deixa tirar leite dela com esse troço aí. Hum, espera pra ver. Ô Zeca, você é um menino tão quietinho, tão bonzinho, tão acostumado com a vida aí no mato. Como é que você foi inventar justo uma máquina maluca? Ah, tio Barnabé, sei lá, eu acho que é o contato com o Pedrinho. Ah, é? Mas você nem brinca tanto com ele assim? O senhor acha que as confusões dele, da Emília, da Narezinho, de todo mundo aqui do sítio, o senhor acha que a gente não fica sabendo disso tudo? Fica, é? E como? Uma galinha daqui conta pra um passarinho que voa até o sítio ao lado e conta pra uma galinha de lá. Aí pronto, de galinha em galinha, a gente se espalha no mundo. Ô Zeca, essas galinha tão me saindo um panto de fofoqueira. E se eu fizer uma rolha? Não, já foi inventado. E se eu inventar um canudinho pra beber suco e refrigerante automaticamente? Também já foi inventado. Droga, praticamente tudo já foi inventado. Eu acho que tá na hora de misturar as invenções. Fazer um remix das ideias das ideias. Mas isso não combina com uma boneca original que nem eu. Já sei. Isso não. Isso não. Isso não. Isso não. Eu sei. Vai me ajudar a inventar uma boa invenção bem inventada. Os grandes inventores. Eu acho que devia ser inventada uma rede para animais com um corpo igual ao meu. Já pensaram poder deitar para ler um bom livro? Você está cada vez mais preguiçoso, hein, conselheiro? Confesso que me interesso cada vez mais por sombra e água fresca. Deve ser a idade. E você, Quindim? O que acha que deveria ser inventado? Deixa eu pensar um pouquinho. Não, isso já existe. Por incrível que pareça, eu não me lembro de nada do que eu acho que falta nesse momento. Acho que eu estou bem contente com as coisas que já existem no mundo. Pois eu acho que falta uma coisa muito importante no mundo. Ah, lá vem o rabicó. E que coisa é essa, rabicó? Um transformador de coisas em comida. Já pensou? Uma máquina onde você coloca uma pedra de um lado e do outro sai uma torta de galinha. Você coloca um lápis de um lado e do outro sai uma travessa de macarronata. Uma não, duas travessas de macarronada. Uma com molho vermelho e a outra com molho branco. Ai, esse papo me deu uma fominha. Com licença, amigos. Ronque, ronque, ronque. Ai, já pensou? Lápis de um lado, macarronada do outro. Ai, meu Deus, pedra de um lado. Garanto que com dois minutos de papo com um grande inventor, eu serei capaz de inventar a maior das invenções. Scott? Scott? Tá aí? Não tá, né? Ainda bem que eu sei onde ele guarda. Esse pirim-pim-pim dá e sobra pra eu ir e voltar. Lá vou eu! Quer dizer então que a cambadinha tava morrendo de fome? Uhum. Sabe, Tia Anastasia, pensar dar uma fome e pensar inventando da fome dobrada. É, e dependendo da invenção, fome triplicada. Então vocês deviam chamar o Rabicó pra essa brincadeira. Porque do jeito que aquele ali come, ele deve tá com a cachola assim ó. De invenções. Ai, ai, Rabicó é uma coisa. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Eu não quero. Mas por que, minha filha? Toma um suquinho. Tá fresquinho. Eu tirei a gorinha do pé. Mas eu não quero, obrigada. Agora é que eu tô vendo, Queca. Você não comeu nada. Eu não tô com fome. Come pelo menos um bolinho de churro. Eu já disse que eu não quero. Ô, menina. Escuta aqui. Nunca ninguém esnobou a minha comida não, hein? Olha, nem o São Jorge e nem o Minotauro. A culpa não é minha se esses bobos são bastantes porcaria. Eu, hein? Calma, minha filha. Não fala assim, Queca. Tia Anastasia tá brincando. É ela que vai brincar com uma velha igual a ela. Que menina mais mal educada, hein? Isso é jeito de falar, gente? Eu vou atrás da Anastasia. Não, minha filha. Não é não, deixa. Ela deve tá... Deve tá brava, apoquentada com alguma coisa. Deixa pra lá. Ó, e vamos comer que saco vazio não para em pé. É ela não é. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Deixa isso aqui. Hoje vamos falar da mão. Quem sabe de verdade o que é a mão? Ah, qualquer um sabe pra que que serve a mão. Só que esse de verdade que pesou. Bastante. Eu aposto que a Emília, se tivesse aqui, inventar uma resposta rapidinho. É. Fala aí, Emília, onde é que ela tá? Ah, ela deve tá aprontando por aí. Mas, afinal, o que é a mão, vó? É a evolução da pata dianteira. Todos os animais quadrúpedes usam as patas dianteiras para ajudar a andar e algumas vezes para fazer o papel de mão. A grande coisa que aconteceu com o homem ainda na pré-história foi o alongamento dos dedos e a colocação do polegar do lado oposto aos quatro dedos. A mão foi aos poucos se modificando em um maravilhoso instrumento de agarrar com o qual o homem pôde fazer mil coisas impossíveis aos animais. Com a mão, o homem podia agarrar, despedaçar a caça, colher frutas. Mas, mesmo assim, ele não realizou grande coisa até o dia em que teve a ideia de aumentar o poder da sua mão. O homem peludo aprendeu que, por meio de um pedaço de pau ou pedra, em vez de ter que agarrar e lutar com os animais, ele poderia caçá-los. ferindo a caça com pedaços de pau ou de pedra. Depois, o homem inventou o martelo, juntando o pau e a pedra. E assim surgiu um novo mundo. O homem inventou flechas. O martelo rústico pode parecer uma coisa simples, mas, se refletirmos um pouco, temos que reverenciar essa invenção. Todas as máquinas que servem para aumentar prodigiosamente a eficiência do homem vieram do martelo. São filhas dele. Quanto tempo será que demorou para o peludo ter a ideia de colocar um cabo na pedra? Provavelmente, Pedrinho, milhares de anos. Do martelo de pedra, veio o machado. Que, ao invés de pedra bruta, tinha pedras com as pontas finas. Do martelo de pontas finas, veio a lâmina, depois a faca, a lança, a inchada... O canivete. Isso mesmo, Pedrinho. A tesoura, por exemplo, custou muito a parecer. E nada mais é do que a combinação de duas lâminas opostas. Mas os egípcios não chegaram a conhecer a tesoura. Porque ela surgiu só muito tempo depois, no Império Romano. Antes de inventarem a tesoura, como é que tiravam a lã do carneiro? Arrancando a lã dos coitadinhos. Que horror! Até parece que eu ia sujar o meu estômago com aquelas porcarias da Tia Anastácia. Se ainda fosse um soco de laranjas estragadas, quem sabe? Ou então bolinhos de barata. Ah, por falar nisso, faz dois ou três séculos que eu não faço bolinhos de barata. Eu acho que para comemorar o empedramento dos moradores do pica-pau amarelo, eu vou receber as amigas e oferecer a elas bolinhos de barata com suco de laranjas estragadas. Eu sou terrível, e é bom parar, e desse jeito, me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível. Não vem inventar moda aqui não, hein, seu sabugue xerido. Porque quem manda aqui nessa cozinha sou eu. É eu, hein. Mas Tia Anastácia, isso ia facilitar muito a sua vida. Quem gosta de vida fácil é o bicho preguiça. Oh, Anastácia, o Visconde tem razão. Você já pensou um aparelhinho só para tirar os bichinhos do seu alface? Não seria um aparelhinho, Tio Barnabé. Seria um detector automático de objetos e seres indesejados e alimentos com folhas. Era só passar o detector sobre a folha, e caso houvesse algum bicho ou sujeira, o aparelhinho começaria a apitar. Ah, olha aqui, eu não quero saber de apito nem de e-mail apito. E vocês dois tratem de parar aí com essa broça, porque depois quem não dorme de noite sou eu. Tio Barnabé, faz uma coisa. Vai acaçar um serviço? Ah, deixa de ser boba, Anastácia. Estou muito bem assim. Eu estou muito bem assim. E o senhor, seu discote, também. Vai ver se eu estou lá em algum livro da biblioteca. E se tiver, vê se me deixa em paz. Se caso a senhora mudar de ideia, é só me chamar. Eu vou tentar. Pepepeque. Pepeque. 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 Pesar. Se nem falar o nome do meu negócio. Eu acredito. Ai meu, são fores. Pepeque, Peque. Pepeque. Pepeque. Chegamos. Tem certeza? Absoluta. Bem-vindo ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Ainda bem, que eu já estava ficando enjoado. Mas, Emília, agora eu quero que você me explique. Que invenção surpreendente é essa que faz a gente viajar tão rápido? É o que a gente tem. O Peck é quanto ensinou pra gente. Mas agora, o esconde já domina a forma. Ih, esqueci o negócio. Espera um minutinho que eu já volto. Acho que essa bonequinha me enganou. Ai, mas que lindo esse lugar. Tia Anastasia ficou assustadíssima. Você podia mesmo inventar esse aparelho de catabicho do alface, Visconde. Ia ser maneiro. Ah, eu acho melhor você deixar a cozinha fora disso, Pedrinho. Lá, a dona do território é a Anastasia. E ela se honra muito com esse posto. Também acho, vó. Com licença. Pois não. Senhor? Que roupa estranha, hein? Parece arrepentida. É, é. O que eu vim para assistir a feira de ciências foi a boneca de pano que me convidou. A Emília? É, é. É, é. Essa mesmo. É, essa é. Ah, é. Senhor, nos desculpe, mas ela não avisou nada. Mas esteja à vontade, por favor. Como é o seu nome mesmo? É, Leonardo. Leonardo. Leonardo da Vinci a seu dispor. Como é que é? Como é que é? Que pena que acabou, né? Ah, mas não fica triste, não. É só acessar www.globo.com.br E ficar juntinho da gente. Lá tem muita coisa legal. Tem jogos e brincadeiras. Agora, dame uma espiadinha no que vai acontecer amanhã. Aqui na telinha. Senhoras e senhores, aqui é muito esquisito. O que será que sabe de fraqueza? A senhora a conhece? É, sim. É... Mona Lisa de Diocondo. Então, vamos começar a trabalhar pra consertar esses estragos e não dar força pro baixo astral. É isso aí, Pedrinho. Cola pra frente. E pensa quem for o melhor. Valeu. É isso aí. É isso aí mesmo. É!